Oi, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do Outras Palavras, e essa é mais uma edição do nosso programa Outras Palavras Entrevista. Hoje nós vamos introduzir um novo colaborador e um novo tema. Está aqui do nosso lado, à distância, ele está em Porto Alegre, o sociólogo e cientista político Diego Altas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também do Colégio Militar de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre a China. Nós devemos, há muito tempo, um tratamento mais profundo sobre a realidade chinesa aqui aos nossos leitores, a você que nos lê e a você que nos assiste. Outras Palavras têm procurado há dez anos discutir cada vez mais aprofundadamente as alternativas pós-capitalistas no Ocidente, os movimentos, as reflexões, as polêmicas, mas nós vamos nos dando conta que muitas vezes falta discutir o outro lado do mundo. Isso corre o risco de nos colocar na mesma perspectiva da mídia convencional, não com preconceitos, é evidente, mas com a ignorância de uma realidade que é importantíssima para nós brasileiros e para nós pós-capitalistas. A China, além de ter um quinto da população do mundo, está envolvida num processo de construção de uma sociedade bastante distinta das sociedades neoliberais. é uma sociedade, por exemplo, onde é uma sociedade que venceu a Covid-19, é uma sociedade de imenso desenvolvimento econômico, tecnológico, é uma sociedade que, ao contrário das sociedades ocidentais, há um esforço público de investimento, de redução da pobreza, de garantia de bem-estar social, e é, evidentemente, uma realidade contraditória, uma realidade cujo sistema político nós podemos debater, inclusive discordar, cujas liberdades de expressão, por exemplo, não são as que a gente luta aqui no Ocidente, é uma sociedade que consome muitos recursos naturais, mas, acima de tudo, nós queremos conhecê-la, conhecê-la em profundidade, conhecê-la sem preconceitos. E o Diego Pautasso, o professor Diego Pautasso, é um estudioso da China há 15 anos, publicou recentemente no portal Bonifácio um conjunto de dez textos onde ele traz imensa informação e reflexões importantíssimas sobre a situação atual da China. Nós recorremos ao professor Diego para começar esse nosso exame, que certamente vai continuar, se possível, inclusive, com a própria colaboração mais permanente dele. Boa noite, Diego, tudo bem? Tudo ótimo, Antônio, uma satisfação vir aqui conversar com você, primeiro, pela relevância do portal, pela qualidade dos materiais publicados, e segundo, porque, de fato, o tema da ascensão da China é absolutamente imprescindível nos dias atuais, não só pelo ritmo da modernização chinesa, mas também pelo fato de ser o principal parceiro comercial do Brasil desde 2019, e atualmente representa cerca de 35% das exportações brasileiras, e, sobretudo, porque ainda é um assunto eivado de desinformação, de etnocentrismo, de desconhecimentos, o que prejudica muito, inclusive, as estratégias do Brasil de interação com esse gigante asiático. Diego, vamos começar pelos fatos mais recentes. Há algumas poucas semanas, o Partido Comunista Chinês realizou um evento, que, segundo eu entendi, é realizado no meio do mandato de cada dirigente. Isso ocorreu em meio às notícias de que a China, depois da pandemia, já pode estar se transformando na maior economia do planeta, e, aparentemente, houve um conjunto de reafirmações de resoluções antigas e de decisões novas também. Você pode nos contar um pouquinho sobre quais são essas decisões, Diego? Bom, uma questão importante é que ao observador comum há uma percepção de um certo caráter monolítico do Partido Comunista e do Estado Chinês. Essa visão, contudo, não dá conta da complexidade da sociedade chinesa, em termos sociais e políticos, e, sobretudo, não dá conta da capacidade de absorção do Partido Comunista, das novidades, das inovações, das adaptações políticas, ideológicas, sem perder a firmeza dos seus objetivos estratégicos. E o que a gente observa é que as diretrizes atuais, contemporâneas, recentes, do Partido Comunista Chinês, elas dão conta de um permanente processo de aprimoramento da modernização, tanto no campo econômico, e isso inclui, por exemplo, trazer para o centro da agenda a questão ambiental, e também no campo político, de aprimoramento da democracia socialista, ou seja, da dimensão institucional das relações Estado-sociedade, da capacidade de absorver as demandas sociais e atender aquilo que são consideradas as principais necessidades sociais. E essa preocupação com o Partido, preocupação com o Estado, com as instituições, não é só uma necessidade de atualização e de adaptação ao mundo contemporâneo, mas é também parte de uma missão extraída do próprio colapso da União Soviética, cuja a burocratização, a corrupção e o descolamento do Estado em relação às necessidades sociais, com, sem sombra de dúvidas, determinantes para a falência do experimento do socialismo real. E me parece que o chinês tem uma consonância com essas necessidades de aprimoramento. Além disso, a China me parece cada vez mais disposta a ser assertiva em âmbito global. E aí ganhou todo o sentido a ideia de uma nova pata da seda, que eu tenho chamado de um projeto chinês de globalização, a ideia de um sonho chinês, o Chinese Dream. E, quer dizer, me parece que os chineses estão bastante atentos com relação às mudanças geoeconômicas e geopolíticas. A pandemia, me parece, precipitou uma série de contradições sistêmicas que vinham se acumulando nas últimas décadas. E deixou claro algumas dessas contradições. Então, por exemplo, o epicentro da pandemia, os países que tiveram o maior número de mortes, foram justamente os países que foram o centro do sistema mundo nos últimos cinco séculos. Foi na Espanha, foi na Itália, foi na Inglaterra, e também foi nos Estados Unidos. E os países que tiveram uma resposta mais proativa, tanto do ponto de vista da pandemia, quanto do ponto de vista da recuperação econômica, estão no leste da Ásia. A potência hegemônica, os Estados Unidos, que deveria prover soluções para a pandemia, prover soluções de governança, se ocupou basicamente em desacreditar a OMS e em culpabilizar a China. Isso quando não sequestrar equipamentos, EPIs da pandemia que eram destinados a terceiros países e que em algum momento passaram pelos portos americanos. A China, por seu turno, não só fortaleceu a OMS, como tendo uma posição, uma ação proativa no combate da pandemia, isso mesmo não podendo ter extraído lições de outros países, porque ela teve seu início lá, e ainda enfatizou tanto a ajuda aos países do terceiro mundo, destinando somas importantes, quanto afirmou de maneira enfática que a vacina seria um bem público. Então, acho que esses são elementos que passam no radar desse novo ciclo aí do Partido Comunista, do novo plano concuenal que se desenha, e é revelador também de aspectos sistêmicos que estão em forte mudança. Diego, você começou a abordar coisas que a gente vai desenvolver ao longo da entrevista, muito importantes, sistema político, democracia, Partido Comunista, nova rota da seda, mas eu queria aproveitar esse último gancho para tratar do papel da China no mundo. A China, como você falou, é um país que está propondo que a vacina seja um comum da humanidade, ou seja, que ela não seja patenteada. A China não tem drones matando soldados inimigos, nem populações inimigas, não promove espionagem internacional, não tem bases, centenas de bases militares espalhadas pelo planeta, nem tradição de ataque militar a outros países. Mas a China também, nas suas relações internacionais, não mantém o que era, digamos assim, a política da União Soviética, que buscava promover, digamos assim, a libertação dos povos em relação às relações capitalistas. A China é muito pragmática nas suas relações internacionais, ela pratica compra de terras estrangeiras, apoia o agronegócio, apoia a mineração, mesmo quando, apoia comercialmente quando ela é uma atividade predatória. O que a gente pode esperar em meio a essas contradições, agora que a China está se transformando em uma grande potência, já é, e pode ser a principal potência, o que esperar dela no mundo, no mundo conturbado como esse que a gente vive? Muito boa a questão, Antônio. Olha só, dá para dividir ela em camadas. A primeira, me parece, que foram os pontos que você levantou, de que nivelar a China como uma potência neocolonialista, neoimperialista, está em descompasso com a trajetória exatamente das potências imperialistas do século XIX ao XX e com as práticas sistemáticas de intervenção e os diversos recursos à força, desestabilização, imposição de agenda econômica. Então, isso me parece um ponto importante para a gente, uma primeira camada, analítica. Uma segunda camada analítica que você também trouxe e que é importante é a China é pragmática, ou seja, ela não está disposta e isso tem as suas virtudes e suas vicissitudes a exportar modelos, que inclusive, por vezes, isso também foi uma crítica à exportação de modelos, à imposição de paradigmas sociopolíticos para terceiros países. E tem uma outra dimensão que também me parece importante é que, frequentemente, há expectativas de pessoas quando analisam a realidade chinesa, que ela produza soluções para problemas que não são necessariamente delas. Então, por exemplo, por exemplo, em relação à mineração, bom, cabe ao Brasil, por exemplo, ter uma política de exploração mineral compatível com a manutenção do meio ambiente ou com o menor dano ao meio ambiente com o maior retorno possível dos recursos para as populações locais. Esperar, por exemplo, que uma... Porque daí nós não estamos falando nem de Estado para Estado ou de partido para o outro país, nós estamos falando de uma corporação. existe uma trade em chinesa que compra minério de ferro do Brasil. Cabe a ela embarcar esse minério de ferro e mandar lá. Agora, os procedimentos que a Vale está tomando para a produção ou que a produção de soja é do blairo margem, isso aí tapa, inclusive, a sua competência política jurídica. e, portanto, me parece crucial que o Brasil, no caso, nós estamos falando do Brasil, mas poderia ser de outros países periféricos, desenhe o seu projeto de desenvolvimento nacional e tenha clareza o que quer do país com o qual ele está estabelecendo relações. Por exemplo, se o Brasil quiser alienar a Eletrobras, possivelmente algum outro país vai comprar. Se não for a China, vai ser os Estados Unidos, se não for os Estados Unidos, vai ser a Alemanha. Vale para a Embraer, vale para a Vale, vale para a Petrobras. Agora, é diferente se a alienação do patrimônio público brasileiro for logrado na base do golpe de Estado, na base do uso da força, na base da conspiração. Certo? Agora, o que tem ocorrido com os últimos governos brasileiros é a falta completa do interesse nacional e a disposição de alienar ativos estratégicos. E bem, se esses ativos estratégicos estão à disposição do mercado voluntariosamente, acaba que determinadas corporações, seja ela do país que for, tenham interesses em adquiri-los. E, de novo, a China se desenvolveu recebendo uma quantidade importante de investimentos estrangeiros. Empresas importantes da China foram compradas. Agora, todos esses investimentos externos, japoneses, americanos, alemães, estavam enquadrados numa lógica de desenvolvimento que fez a própria China galgar a sua pauta de exportação. durante até o início dos anos 90, o petróleo era um dos principais produtos exportados pela China. Durante a segunda metade dos anos 90, era basicamente bujiganga. E hoje nós estamos falando de produtos de altíssimo valor agregado. Tem um dado que eu tenho passado aqui em algumas comunicações, que na última lista da Fortune das 500 maiores empresas, foi a primeira vez que a China ultrapassou os Estados Unidos. com 130 corporações entre as 500 maiores. E dessas 130, 76% são empresas públicas governamentais. Portanto, coube ao Estado chinês, ao projeto chinês, internalizar investimentos estrangeiros, internalizar tecnologia e construir seus próprios players públicos, estatais, com projeção global e que trabalham em sintonia com a política externa do país, logrando posições. Eu costumo relatar também um caso de Angola, né? A China se ofereceu a construir uma refinaria em Angola e o governo de Angola disse que, bom, aceitaria o investimento, mas não ficaria condicionado a exportar todos os derivados para a China e a China só faria investimento se tivesse condicionado a exportação. O governo de Angola achou que era um mau negócio, barganhou com a França, conseguiu um investimento e fez o investimento. Agora, se o governo angolano não estabelecesse nenhuma contrapartida, não obrigasse alguma transferência tecnológica ou alguma autonomia na venda dos produtos, não seria a China quer dizer, não, está aqui, estou passando investimento, estou passando transferência tecnológica voluntariamente, fique à vontade. Por exemplo, o caso mais recente dos gripes, o Brasil teve que escolher uma empresa disposta a fazer transferência tecnológica e teve que estabelecer isso como pré-condição do seu edital. Se não estabelecer e se não tivesse a embraiar, a transferência tecnológica ficaria inviabilizada. E aí, de novo, a gente vê a diferença de governos que tinham uma autonomia no campo da defesa e governos hoje que não estão comprometidos com isso. Então, só para fechar, eu acho que a questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento é uma das dimensões da interação com outros países e que vão determinar o grau de subordinação que a gente está disposto a estar submetido. Diego, a tua resposta é muito boa e, em especial, em frisar o compromisso da China com a não intervenção. Mas eu te lembro que a gente vive uma globalização extremamente desigual e inúmeros países, não diria o Brasil, mas inúmeros países da África, por exemplo, não se detêm nem recursos, nem economia, nem território, nem população para enfrentar essa globalização. Então, essas questões não podem ser resolvidas só no âmbito nacional. E existe, inclusive, no Ocidente, um conjunto de reflexões sobre como é necessário alterar essa ordem internacional, por exemplo, estabelecendo cláusulas que proíbam a superexploração do trabalho, a devastação do ambiente. Você que é um conhecedor em profundidade da China, você vê, por parte do Estado chinês, algum movimento em fazer parte desse movimento, de estabelecer mecanismos para uma globalização menos desigual, menos predatória? Olha só, a pergunta é muito interessante, Antônio. Sabe quando há uma linha tênue entre uma dimensão política e social de uma proposta e uma cilada? Esse é o caso em que há uma linha tênue. Por exemplo, se a China tivesse criado cláusulas de salários baixos ou de jornada de trabalho muito alta, a China não teria virado a China, o Vietnã não teria virado o Vietnã, o Japão não teria virado o Japão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que jornadas de trabalho amplas e salários baixos não são desejáveis, porém, contudo, a história do processo de modernização vale para a China, vale para os Estados Unidos, vale para a Alemanha, vale para a Inglaterra, e aqui eu referencio uma obra que eu acho muito elucidativa, que é o Chutando a Escada, a definição do salário não é fruto da vontade do governante, é fruto da capacidade produtiva do país e da produtividade do trabalho, e por isso se pagava X na China há 30 anos e hoje se paga 10x, não foi vontade do Xi Jinping pagar 10x hoje e não foi vontade do Deng Xiaoping pagar x há 30 anos atrás, foi fruto de um processo de modernização que permitiu que a rentabilidade e a produtividade significasse maior salário, maior poder de consumo, maior bem-estar e uma retirada de 800 milhões da linha da pobreza. portanto, os salários em países africanos inexoravelmente partirão de bases muito reduzidas, assim como na Índia, assim como em Bangladesh, assim como no Vietnã, o que é preciso fazer é que o processo de modernização, de melhora das condições de trabalho venha acompanhado da extensão dos direitos e da ampliação do poder de compra. Outra coisa, a definição de jornada de trabalho, assim como a definição de trabalho, a definição do salário, também não é fruto exclusivo de uma legislação, mas fruto das condições daquele país. E aí, talvez seja um equívoco que os próprios americanos têm, achar que a democracia se exporta, achar que você pega o modelo institucional da Suécia e transplanta para Angola e, portanto, você vai ter uma jornada de trabalho de 36 horas, um piso salarial de não sei quantos euros, não é um transplante, não é uma engenharia institucional que possa ser transplantada. A modernização é um parto complicado, doloroso e que tem uma simbiose entre modernização, ganhos de condições de produtividade e de riqueza e, em paralelo a isso, a extensão de bem-estar. Nesse livro do Chang, ele mostra que todos os países passaram por um take-off e, num segundo momento, começaram a estender direitos e a universalizar serviços. Nenhum país conseguiu universalizar direitos e serviços por decreto antes de um take-off. Então, é um tema demasiado complexo, não é fácil, digamos assim, lidar com jornadas de trabalho difícil, com situações precárias dos trabalhadores, com cidadãos de Bangladesh que produzem horas e horas para ganhar centavos, mas, certamente, a situação de Bangladesh ou da Índia ou do Vietnã de hoje é imensamente superior à que era a de dez anos atrás. E aí, eu digo uma, só para não me estender muito ainda mais nessa questão, eu digo que há um deslocamento profundo do processo de modernização e de desenvolvimento do antigo Atlântico Norte para o Pacífico. É lá que se desenvolve uma classe trabalhadora, é lá que se desenvolve o processo de modernização e é lá que se criam as condições para emergência, inclusive, de novas configurações sociopolíticas, econômicas e, talvez, aí resida exatamente o problema do etnocentrismo. Nós ainda estamos muito condicionados a olhar para Paris e Nova York enquanto que, digamos assim, a roda da história se desloca para aquela região. que a gente, em outras ocasiões, possa, inclusive, voltar a ele. Eu queria abordar um outro tema, fazer uma outra pergunta aqui para você. Você falou no início e acho que é um alerta muito importante que é um erro enxergar a realidade, inclusive, política chinesa como algo homogêneo. Se a gente analisa a própria história da China desde a Revolução, houve fases muito distantes, muito distintas. Houve uma fase de coletivização radical, houve uma fase de liberalização ampla com o Deng Xiaoping e parece haver um outro processo hoje. Esse é que nos interessa, porque essas contradições, essa heterogeneidade parece existir agora, persistir agora. Quando a gente começa a ler sites chineses, há correntes mais, que alguns, inclusive, chamam de neoliberais, inclusive, nas próprias finanças chinesas. Há a emergência do que alguns chamam de uma nova esquerda chinesa. Há fenômenos como o Bo Xilai, que é o líder de uma cidade que desenvolveu um processo que alguns chamaram de populista. Há muito contradição. Eu queria entender que representa o Xi Jinping, que parece ter consolidado uma posição extremamente forte, alguns o comparam somente com o Mao Zedong, que a Pito ele toca, digamos assim, muito vulgarmente. Qual é o papel dele nessa realidade que é heterogênea e contraditória dentro do Partido Comunista chinesse? Muito bom, Antônio. Olha só, começar a fazer uma comparação aqui com, às vezes me perguntam a questão da democracia, das instituições, das forças políticas. Eu costumo dizer, sem titubear, que a diversidade do espectro político aí entre as diversas orientações dentro do Partido Comunista, desde os mais liberais aos assim chamados neomaulistas ou coisa do gênero, talvez seja maior do que a diferença entre determinados segmentos entre o Partido Democrata e o Partido Republicano nos Estados Unidos. Não resta muita dúvida. Mas, o assodamento na leitura do desenvolvimento chinês produziu muitas percepções e análises equivocadas. Por exemplo, nos anos 90 era muito comum dizer que a China era um simples processo de abertura comercial, de liberalização, de captação de investimentos estrangeiros, uma plataforma de exportação para as multinacionais explorando mão de obra sendo escravo. E isso era exatamente num contexto em que eu estava começando meus estudos ali no final dos 90, início dos 2000, na verdade, se falava muito isso ainda no início dos 2000, quando eu comecei a estudar. E eu, naquele momento, já costumava chamar atenção do fato de que havia um projeto nacional e de que a China estava escalando o processo de modernização e que a renda e o bem-estar tenderiam a avançar. O que me parece hoje praticamente irrefutável sob qualquer perspectiva. Então, não naquele contexto a China não era um simples processo de abertura e liberalização ou neoliberalismo como características chinesas. Eu acho bastante infeliz essa construção do David Harvey. E, ao mesmo tempo, é possível destacar que o Estado chinês, as instituições chinesas e o Partido Comunista estão mais fortes de lá para cá. E o dado que eu dei de que três quartos das empresas chinesas listadas nas maiores do mundo são públicas ou governamentais é um bom sintoma. O fato de que o Partido Comunista continua cada vez mais vigoroso é um ótimo sintoma. O fato de que os bancos que são, digamos assim, o coração de um sistema econômico continuam públicos estatais é outro importante sintoma. O fato das terras serem predominantemente públicas explicam porque a China tenha experimentado o mais gigantesco processo de urbanização sem que ela tenha cidades caóticas como cidades indianas ou latino-americanas ou outras metrópoles africanas. Isso não diz pouco sobre o modelo chinês, diz muito. E, nesse sentido, eu entendo, na linha do que você argumentou, que o Xi Jinping representa talvez a mais forte das lideranças do último período e que está aprofundando e fortalecendo o Partido Comunista Chinês, o aparelho de Estado chinês e fortalecendo os aspectos ideológicos e os aspectos simbólicos da China em relação à memória herdada de 1949 quando ocorreu a Revolução em 1º de outubro. Você tocou num tema do sistema político e, evidentemente, só esse tema poderia render várias entrevistas, mas eu não vou resistir a perguntar, talvez apontando para o futuro, a perspectiva para o futuro. quando a gente analisa, inclusive, sites ocidentais que falam do debate no Partido Comunista Chinês, sobressai essa realidade que você falou. Aparentemente, é um espaço de enorme debate político, de várias tendências, de várias correntes, isso está presente segundo parece também na universidade, na academia. E a pergunta é meio eu acho que a democracia no Ocidente está tão corrompida, ela está tão desgastada que seria arrogante demais a gente sugerir que os chineses devam seguir a democracia representativa ocidental, que nós sabemos muito bem que não é modelo de participação popular e não é verdadeiramente mais democrática como foi o esplendor do pós-revolução francesa, talvez por alguns senhores. Porém, algumas conquistas dessa democracia, como a liberdade de expressão, um forte debate público, uma aferição no conjunto da sociedade, das opiniões relativas ao futuro coletivo, ao próprio futuro do Estado, talvez fossem importantes para um sistema como o sistema chinês e talvez existam, inclusive, as novas tecnologias permitam condições de estabelecer democracias mais participativas, menos sujeitas à deturpação do poder econômico, mais diretas num certo sentido. Aliás, democracia direta é alguma coisa que existiu de forma, às vezes, conturbada na trajetória da Revolução Chinesa. Eu queria te perguntar se há hoje na China reflexões sobre como aprofundar a democracia construída hoje na China com mais participação, com mais debate público, com mais liberdade de expressão. Tem várias questões que você coloca e é muito importante. Deixa eu pontuar algumas delas. A primeira delas é o seguinte, em geral, no Ocidente, se dá uma ênfase gigantesca à modernização econômica e se dá uma ênfase pequena à modernização institucional, sendo que elas evoluíram, eu diria, em compasso, porque se não ocorresse uma modernização institucional, tampouco o Partido Comunista seria capaz de fazer a condução de uma mudança tão gigantesca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de salientar e que tem relação com esse primeiro é que a China fala abertamente da necessidade de avançar na democracia socialista, da necessidade de aumentar a participação, da necessidade de aumentar a vigilância e a eficácia do partido e do Estado, até porque, como eu comentei, eles têm clareza, tanto que o colapso da União Soviética foi por uma degeneração estatal e institucional, como tem clareza que a democracia ocidental não pode ser importada acriticamente dado o seu caráter plutocrático, que são essas vicissitudes que você mesmo apontou. A gente tem uma liberdade de mídia, mas 90% fica na mão da Globo, da Folha, do Estadão e da Record. Nós temos uma liberdade eleitoral e partidária, mas só se elege quem tem muitos milhões na conta, é muito difícil de uma candidatura independente se eleger no jogo democrático ocidental, basicamente dos 513 deputados no Brasil, os eleitos são aqueles que obtiveram mais fundos, quase que linear a proporção. Então, a China sabe que também não pode mimetizar as vicissitudes da democracia ocidental. Agora, o que eu cheguei a mencionar de passagem anteriormente é que as pessoas supõem o caráter monolítico numa sociedade muito mais vivaz e muito mais cheia de divergência e de debates acerca dos rumos do país, que ocorrem, como você disse, na mídia, ocorrem na universidade, ocorrem na relação entre o empresariado e as instituições de Estado e o Partido Comunista. Entre os diversos mecanismos de aprimoramento democrático, inclui o fato de uma crescente consulta com os demais partidos consultivos, que fazem parte do sistema político chinês, os oito partidos que compõem o sistema, e inclui, sobretudo, uma maior vivacidade no nível local, no nível da aldeia, no nível comunitário. Esse talvez seja o elemento mais vivo da democracia chinesa e que frequentemente não aparece. O aspecto comunitário, a escolha das lideranças, a tomada de decisão no âmbito do distrito, no âmbito do bairro, no âmbito da pequena localidade, e que, a partir de um sistema piramidal, vai filtrando as lideranças para que essas lideranças cheguem ao topo da estrutura estatal. E, aliás, outro aspecto que me chama muita atenção é que, em geral, as lideranças chinesas vão ascendendo ao topo, não apenas por compadril, por influência, por networking, como ocorre via de regra em muitas democracias do Ocidente, mas por um processo de experimentação e de teste que vai, dependendo do grau de êxito gerencial e político, permitindo que se alçem posições mais relevantes. Então, figuras como, por exemplo, o Trump, que viraram presidente da maior potência do mundo, sem ter tido uma trajetória política e institucional, é absolutamente impensável. Se você pegar o Deng Xiaoping, o Xi Jinping, o Rujintal, todos eles administraram províncias, administraram estados, administraram autarquias, até se tornarem suficientemente experimentados ao ponto de gerir o país com a maior população do mundo. E eu acho que, portanto, há elementos a serem aprimorados por parte da democracia das instituições chinesas em relação ao Ocidente, mas o Ocidente, que às vezes tem um certo etnocentrismo ao lidar com o Oriente, poderia também extrair lições de uma civilização que é milenar, que legou, inclusive, tradições burocráticas dos mandarins, a burocracia que foi difundida a partir da Revolução Francesa tem as suas origens no mandarinato, que são os primeiros funcionários públicos recrutados por mérito, na estabilidade do sistema, enfim, eu acho que há aí um aprendizado que pode ser um pouco mais orgânico e frequentemente apresentado, sobretudo pela mídia ocidental, de uma forma tanto quanto mais do que isso, como se houvesse a democracia e o regime ditatorial, que, no fundo, no fundo, replica os mesmos termos da Guerra Fria, e não por acaso, exatamente o que o Mike Pompeo relançou um mês atrás, foi a Nova Guerra Fria, é uma estratégia de vilanização da potência ascendente com vistas a contê-la. Microfone. O tema que eu sei está me ouvindo? Que é um tema da sua predileção e do seu estudo e, infelizmente, você não vai poder falar uma pequena parte do que você sabe. Mas é um tema que, certamente, desperta muita curiosidade dos nossos leitores. O que é a nova rota da seda e em que pé está a sua implantação? Muito bom. Bom, primeiro... Se você puder falar na exiguidade do tempo. Sim, olha só. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Muito rapidamente, entre os anos 70, ali no período das reformas até a virada do século XXI, a China se focou principalmente no processo de modernização, de reconstrução nacional e teve muito êxito. A partir da virada do século XXI, a China foi ganhando musculatura e foi cada vez se sentindo mais na condição de ser assertiva em escala regional e global. em 2013, depois que a quinta geração de líderes alçou o poder, tendo o Xi Jinping à frente, num discurso no Cazaquistão e outro na Indonésia, ele lançou o conceito de uma Belt and Road, o cinturão em uma rota ou então uma nova rota da seda, em alusão a um eixo que ligou a China à Europa milênios atrás e que pode ser considerado o primeiro circuito de globalização da história da humanidade precedendo as próprias grandes navegações. A partir de 2015, os órgãos de Estado da China definiram as diretrizes desse processo de integração inicialmente euroasiático e a partir de 2017 foi realizado o primeiro fórum da nova rota da seda, o primeiro fórum Belton Road e em 2019 o segundo, ele é bianual. Nesses dois fóruns foram reunidos dezenas de chefes de Estado e um conjunto importante de organizações internacionais. E, de lá para cá, a China definiu os eixos da integração euroasiática e mais de centenas de projetos foram elencados, basicamente projetos infraestruturais, portanto, de transporte, de energia e de comunicação, e vem sendo implementado numa grande velocidade. tanto os projetos territoriais, que são eixos que atravessam a Eurásia, passando pela Mongólia e Rússia, passando mais pelo centro da Ásia, quanto os eixos marítimos, que são aqueles que saem dos portos chineses, contornam o Estreito de Málaca e chegam até a Europa através do canal de Suez. Então, um conjunto muito grande de obras, obviamente que isso se dá em função de uma expertise que a China tem em engenharia, de uma capacidade de financiamento e de uma sobrecapacidade produtiva industrial que fornece insumos e máquinas. Então, isso combina a exportação de serviços por um lado e, ao mesmo tempo, a criação de demanda dos países periféricos para suplantar gargalos gigantescos de infraestrutura, porque a infraestrutura é cara e é difícil de estabelecer e, ao mesmo tempo, é a base sem a qual nenhum país se desenvolve. Então, a partir disso, a China cria uma complementaridade com países periféricos, cria uma integração e cria circuitos econômicos importantíssimos. E aqui eu volto a um ponto que você trouxe lá no início, Antônio, de novo, não se trata de dizer que as relações são boas ou ruins, as relações podem ser assimétricas. Agora, inegavelmente, para um país muito pobre, por exemplo, o Paquistão, que vai receber um pacote de 40 bilhões de dólares de investimento e vai ter um porto muito moderno, rodovias muito modernas, sistemas de comunicação modernos, oleodutos, gasodutos, isso, sem sombra de dúvida, cria pré-condições para um país semifalido alavancar o seu processo de desenvolvimento. Enfim, esse processo, na minha avaliação, ele inicia-se na Eurásia, mas ele tem interesses e pretensões de ser global e, portanto, já se fala, inclusive, numa Rota da Seda na África e na América Latina. Sendo isso plausível e factivo, veu, dadas capacidades chinesas, nós estamos falando do que eu chamo, alguns chamam, de uma globalização com características chinesas, um projeto chinês de globalização que divergiria ou que entraria em contradição com o modelo americano, que é um modelo centrado no rentismo, no liberalismo e na intervenção. O modelo chinês é um modelo perfeito, sem contradições? Não, não é, mas é um modelo centrado no Estado, na integração, na produção e na infraestrutura. A disponibilidade de capitais e essa abundância de recursos às vezes faz a gente pensar e aí concordando com o que você falou, isso não depende de iniciativa da China, mas depende de iniciativa de outras sociedades. Como as nossas carências, por exemplo, aqui no Brasil de tecnologia e mesmo não hoje, mas em outras ocasiões já houve e pode haver de novo de recursos de moeda forte. Talvez provocada por outros países, como aconteceu já na Venezuela, por exemplo, a gente debatia na época em que a Petrobras recorreu à Bolsa de Nova York e depois entrou na armadilha de ter que satisfazer as regras do mercado financeiro norte-americano, se não seria possível um outro tipo de integração, a China necessita de petróleo, por exemplo, se não seria possível um tipo de venda antecipada de petróleo que financiasse as necessidades de investimento sem submeter as regras do mercado financeiro como o norte-americano. mas isso já me remete a uma outra pergunta. Você gosta de falar também a um estudo seu na parceria entre China e Rússia. O que é isso exatamente? E qual o papel dessa parceria nesse mundo de globalização tumultuada? olha só, esse é um ponto realmente que vem tomando minha atenção, minha preocupação nos últimos tempos. O meu livro, que é China e Rússia no pós-guerra fria, ele é produto da minha tese de doutorado, defendida ali em 2010, e o livro sai em 2011. Naquele contexto, eu basicamente argumentava que a rivalidade entre Estados Unidos e Rússia produzia um cisma, uma ruptura entre o Ocidente e a Rússia, e não por interesse da Rússia, necessariamente, sobretudo não da Rússia e do Putin, e empurrava cada vez mais Moscou para a formação de um eixo com Pequim. De lá para cá, o que a gente viu uma quantidade gigantesca de revoluções coloridas, de ameaça da construção de escudo antes mísseis, de expansão da OTAN e uns embargos contra a Rússia que só corroboraram e reforçaram essa tendência. Agora, a mais recente é na Bielorrússia. Então, de um lado, a Rússia é um grande produtor de armas, um grande produtor de gás, de petróleo e de insumos. A China é um grande demandante de insumos, de energia, e que precisa modernizar suas forças armadas e que, por seu turno, é um grande produtor industrial, tem excedente de capitais e de tecnologia. Então, gera uma complementaridade, embora isso não signifique que não haja contradições ou competição, mas há predominantemente uma complementaridade no plano macroeconômico, geoeconômico, e uma complementaridade ou uma convergência no âmbito geopolítico, porque ambos os países enfrentam um cerco e uma competição dos Estados Unidos, e ambos os países se tornaram, desde 2001, parceiros importantes na integração da Eurásia através da Organização para a Cooperação de Xangai, que é um tema completamente explorado na mídia ocidental, e se trata de um grande agrupamento, de um grande bloco, que reúne China e Rússia e mais quatro países da Ásia Central, e recentemente, desde 2017, ainda incluiu Índia e Patistão, quer dizer, essa é da dimensão do nível do etnocentrismo e até de uma certa arrogância da mídia ocidental em lidar com os temas do outro lado do mundo. Então, além da Organização para a Cooperação de Xangai, agora nós temos a nova Rota da Seda, e aí surge uma questão importantíssima que é o seguinte, o eixo sino-russo é o núcleo da integração euroasiática, fomentada e potencializada pela Organização de Cooperação de Xangai e pela Nova Rota da Seda, e cria aí uma espécie de Heartland, usando a expressão do grande geógrafo britânico, que escapa ao controle de Washington. Então, paradoxalmente, a obsessão dos Estados Unidos durante a Guerra Fria foi evitar que a União Soviética exercesse uma ascendência sobre esse Heartland, que começava lá em Berlim e se estendia até a China, Vietnã e Coreia do Norte. E depois do colapso em 1991, para os Estados Unidos parecia que essa equação estava resolvida. Dez ou quinze anos depois, o que nós vemos é a reconstituição de um Heartland, que, se não é um Heartland necessariamente socialista, tal como era durante a Guerra Fria, certamente é um Heartland que desafia o modelo de globalização neoliberal irradiado de Washington desde, pelo menos, os anos 80. Então, um pouquinho para uma questão interna da China. Você disse bem, talvez, metade ou dois terços da redução da pobreza que houve no mundo na última década, essas pessoas que saíram da pobreza estavam na China. mas, ao mesmo tempo, a China é um país bastante desigual. O índice Gini é semelhante ao dos Estados Unidos e, devido às reformas que foram chamadas lá, reformas, e talvez com algum sentido lá, liberalizantes da época do Deng Xiaoping, os chineses não têm, por exemplo, hoje, um sistema como o SUS, um sistema de saúde universal ou não têm um sistema de seguro desemprego. As pessoas que tiveram que ficar isoladas na pandemia não receberam salários durante esse período. A China teve uma experiência extraordinária de coesão social e de redução rápida da pandemia. Dentro dessas contradições, desse debate, dessas próprias polêmicas, você acha que isso poderia levar a reverter essas reformas liberalizantes do Deng Xiaoping, já que o país tem tanto excedente, porque não transformar esse excedente em garantia de comuns para a população chinesa? Excelente, Antônio. Veja bem, considerando que o Xi Jinping representa um certo fortalecimento do Estado chinês, me parece que está entrando cada vez mais na ordem das prioridades do Partido Comunista e do Estado Chinês, a construção do que poderíamos chamar de um Estado de bem-estar. E, portanto, replica um pouco aquilo que o Cheng fala do processo de modernização no primeiro momento e no segundo momento uma extensão e universalização de direitos. Então, a prioridade dessa década foi erradicar a pobreza, eles falam abertamente nos dois centenários, 2021, que é o centenário da fundação do Partido Comunista e 2049, que é o centenário da Revolução. Nesses dois centenários iria construir um país moderadamente próspero e, em um segundo momento, um país democrático com bem-estar numa situação mais avançada. E aqui fica uma lição também para o Ocidente, que é a capacidade de pensar no médio e longo prazo e de maneira intergeracional. Então, você coloca um ponto sensível e a prioridade central hoje do Partido Comunista é estender direitos, sobretudo de saúde, previdência, porque, de fato, esse é um gargalo de um país que se modernizou de maneira muito rápida. Com relação às desigualdades, aqui tem um ponto importante, até os anos 80, a China era quase todo pobre, então a igualdade era o que o Len Xiaoping chamava de uma igualdade da pobreza. A partir dos anos 80, você tem um processo de modernização que tira pessoas da pobreza e coloca para cima. Esse processo é em ondas, então, primeiro você tira X, depois você tira 2X, depois 3X, então, você cria uma desigualdade, mas é uma desigualdade que está empurrando de baixo da escada para cima da escada. e por isso os 800 milhões também que saem da pobreza. É diferente, por exemplo, de um índice de gíni europeu, que partiu dos anos 90, 80, de um nível altíssimo de igualdade e empregabilidade e bem-estar e que está empurrando para baixo, empurrando para baixo um percentual crescente da população em função da uberização do trabalho, da diminuição das redes de proteção, do desemprego e assim por diante. Então, nós temos pontos aqui, talvez parecidos, de gíni, um para baixo, um para cima, mas um está fazendo assim e o outro está indo no sentido contrário. Então, a direção do processo me parece fundamental. Agora, de novo, o desafio no caso da China é de uma magnitude gigantesca. O Brasil já é o maior sistema de saúde, o mais completo e o mais ambicioso em escala mundial, porque nenhum país tem um sistema público e universal para 210 milhões de habitantes, nem países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e os que têm, têm uma população muito menor que a nossa. Então, no caso da China, significaria realizar o que o Brasil realizou e que também tem seus problemas, suas vicissitudes, só que para sete vezes mais em termos de contingente populacional. Então, certamente, esse desafio de saúde, o desafio de cobertura previdenciária, não é um desafio em curto prazo, mas certamente está no horizonte das prioridades do Partido Comunista. Diego, a gente poderia ficar conversando horas aqui, eu vejo que o diálogo é muito instigante com você. Infelizmente, não podemos, pelo menos, dessa vez, eu queria te fazer uma pergunta de um tema que nos interessa muito, que é o sistema financeiro, que, como nós sabemos, expressa a dominação do 0,1% da oligarquia financeira. Espanta na China como se financia esse processo de investimento público maciço. E alguns economistas importantes do Ocidente, que, inclusive, debatem teorias, uma teoria monetária moderna, e a Anne Petford, economista inglesa, por exemplo, num texto que a gente publicou há alguns meses no Outras Palavras, mostrava a China como exemplo de um país em que, por ser público maciçamente o sistema financeiro, cria-se dinheiro com muita facilidade. Ou seja, o Estado, além de ter a política fiscal, a política de impostos, ele pode investir e pode corrigir desequilíbrios pela facilidade que ele tem de criar moeda, coisa que no Ocidente não pode porque a oligarquia financeira não quer que o Estado saia por aí dividindo, botando mais dinheiro e aguando, digamos assim, diluindo a riqueza financeira dela. Eu queria que você me falasse um pouquinho, não sei se é dos temas de seu estudo, como é na China essa relação entre o sistema tributário e como funciona, não tenho noção nenhuma sobre isso, e esse sistema do Estado alocar recursos e corrigir desequilíbrios por meio dos bancos cúbricos e da emissão direta de dinheiro. Excelente, Antônio, sabe que agora vou começar com uma editorinha, desde que eu comecei a estudar a China por volta de 2013, 2004, eu ouço a ideia de que o sistema de crédito, o sistema bancário chinês era um sistema podre e que ele estava prestes a estourar. A gente assistiu ao colapso dos Estados Unidos em 2007, 2008, com a crise subprime, depois ela se estende para a Europa em 2011, agora nós estamos aí diante da pandemia e a economia mundial colapsa, e o que nós vemos é que a China não colapsou nem em 2007, 2008, nem em 2011, e agora os dados aí da pandemia 2020, 2021, é o país que vai superar mais rapidamente os constrangimentos econômicos decorrentes da pandemia. Bom, o que isso quer dizer? Primeiro, que o sistema bancário é predominantemente público e a política macroeconômica está na mão do Partido Comunista Chinês, que por sua vez está a serviço do desenvolvimento, e aí ocorre exatamente isso que você falou, a emissão de títulos e as prioridades são voltadas a alavancar setores produtivos e não retroalimentar o rentismo e as bolsas de valores necessariamente, e aí essa produção alavanca mais produção. E isso gerou no máximo uma contradição que é a supercapacidade ociosa, e essa supercapacidade ociosa está sendo justamente resolvida com o transbordamento do desenvolvimento, e não com o transbordamento das finanças, e é justamente por isso que a nova rota da seda é o transbordamento da infraestrutura e da produção e da demanda, e não o transbordamento de títulos e moedas podres e de bolhas financeiras, e aí reside, mais uma vez, o epicentro da contradição entre o modelo irradiado por Washington e o modelo irradiado por Pequim, e por isso é importante compreender nessa quadra histórica quais são as possibilidades, não as desejáveis, mas as reais para a conformação de novos arranjos geoeconômicos e geopolíticos, e aí de novo, a China que tinha um sistema bancário, tem um sistema bancário público a serviço da sua macroeconomia, agora está criando também alternativas financeiras multilaterais e globais, como o novo Banco dos BRICS, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e outros fundos, o fundo da Rota da Seda e demais arranjos que representam essa mesma equação do financiamento para gerar mais produção, gerar mais infraestrutura e não para retroalimentar bolhas especulativas, isso informa muito sobre os descaminhos e os caminhos da globalização. Obrigado, Diego. Diego, tem uma série de temas, realmente essa entrevista podia se prolongar por horas, mas nem nós, nem os nossos leitores, infelizmente, podemos fazer tudo isso de uma vez só. Espero que a gente volte a conversar, mas enquanto isso, o pessoal de Outras Palavras tem muito desejo de aprofundamento, quem quiser conhecer em profundidade a realidade chinesa e ter acesso ao debate sobre a China, inclusive ao debate interno que se realiza na China. Que fontes você sugere para os nossos leitores interessados em ir adiante? Olha só, o que eu recomendo? Eu acompanho a mídia chinesa, o Global Times, a Xinguá, a China Rádio Internacional, então isso aí é uma boa fonte, eventualmente a gente capta ali algumas divergências, algumas informações importantes. Eu acabo pegando também periódicos que são chineses publicados em língua inglesa e que detalham pesquisas, alguns intelectuais importantes e que têm orientações diversas e que expressam exatamente essas diferenças de entendimento. A maior parte, os principais referências chinesas que eu leio estão citadas nos meus estudos, então, quem quiser, é só digitar o meu nome lá no Lattes, tem as minhas publicações, e ali vocês vão ter no Corpo Bibliográfico alguns dos principais leitores chineses que eu tenho acompanhado, quem quiser pode me procurar também no Instagram e no Facebook, ali eu anuncio as entrevistas, as publicações, e eventualmente coloco alguma matéria, alguma reportagem que diga a respeito a essa minha, esse meu âmbito de pesquisa e de interesse. Portanto, eu acho que aí a gente pode ir comunicando e afinando os interesses dos leitores com o maior prazer possível. Foi um prazer conversar com você, eu te agradeço muito o teu tempo, tuas informações e tua colaboração com esse esforço que a gente vai levar cada vez mais adiante de compreender a globalização e seus impasses, discutindo e conhecendo aprofundadamente essa realidade chinesa que é tão sonegada aqui no Ocidente. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Antônio, pelo convite, foi um prazer enorme conversar contigo e participar do Outras Palavras, me coloco à disposição para quantas conversas forem necessárias, porque eu acho que é um público leitor de altíssima qualidade e eu faço questão de poder interagir com eles. do Outras Palavras. Amém.